Vitor Lanz. Alberto, hoje faz três anos que o MB passou o bastão para o Marroquim. Que nota você dá nesses três anos de 0 a 10? Cara, essa é uma boa discussão. É uma boa pergunta. Eu, sinceramente, dou uma nota 7 para o Mário Marroquim. Eu acho que ainda tem coisas a serem construídas. Mas, nos resultados, talvez seja o grande questionamento do trabalho do Marroquim. Que o CRB persegue um título de Copa do Nordeste, persegue um acesso à Série A. E isso, a cada presidente que vai passando, notadamente, depois do CSA ter subido para a primeira divisão, para a Série A do Campeonato Brasileiro, a cada presidente que for passando, ele vai sendo mais cobrado por isso. Antes do CSA subir, não é que o CRB não desejasse a Série A. Não é que ele queria. Não é que ele não queria a Série A. Ele sempre falou, o torcedor sempre falou, o presidente sempre falaram sobre isso. Mas não havia o nível de cobrança que existe hoje, depois que o CSA subiu. Então, o Marcos pegou um período desse, de tentar levar o time da Série A, fazer provocações, fazer desafios, se me derem 5 mil sócios, se tiver 5 mil sócios, eu subo esse time para a Série A. e depois veio o Marcos, depois veio o Marroquinhos. Então, esses são mais cobrados. Mas os outros que passaram anteriormente também não levaram o CRB a uma Série A. Também não conseguiram para o CRB um título fora fronteiras. Mas é bom lembrar isso, que hoje fazem três anos que o Mário Marroquinhos assumiu a presidência do CRB. E eu entendo que o CRB evoluiu muito no quesito de estruturação de um clube de futebol. E um clube de futebol é diferente de um time. O CRB hoje tem um CT melhor equipado, mais estruturado, um CRB com conceitos diferentes em relação a essa estruturação do CT. Primeiro era um CT com quatro campos. Hoje é um CRB com um vão só. Todo aquele espaço do gramado é um vão só. E o CRB adapta de acordo com o que ele precisa. É um conceito diferente, um conceito de alguns outros CTs que existem no país. É um CRB com uma academia top de linha, com um departamento médico com grandes avanços em relação a equipamentos. O departamento médico, o departamento de saúde do CRB é um departamento que adquiriu equipamentos, mas muito interessantes. Câmera termogênica para você fazer a avaliação de como está o jogador. Naquela ideia que se falava de CK, de fazer a avaliação do CK. Ah, o jogador está perto de quanto dia? Hoje você faz isso na câmera. Você escaneia o corpo do atleta com a câmera e você vê nas fibras musculares, no desenho muscular, qual é a parte do músculo que está apta ou qual é aquela situação em que o jogador está no limite. Então, cresceu muito. As relações comerciais do CRB de negociação de jogadores da base, de trazer e liberar jogadores para outros clubes, trazer jogadores de outros clubes e liberar jogadores do CRB para outros clubes têm uma relação diferente. Então, tudo isso é evolução. Então, de nota 7 para cima, de 7 até 1,8. Eu acho que o que falta é você conseguir esse resultado. Mas é um CRB que, inclusive, financeiramente, cresceu muito no aspecto de hoje trabalhar num patamar que é um patamar aceitável para um time que busca um acesso. E que patamar é esse? Há um estudo de que, pelo menos, se você não tiver 30 milhões de orçamento, você não consegue atingir o acesso. Ou você, a partir de 30 milhões, você tem um fortalecimento maior em relação ao acesso. E o CRB atingiu 35 milhões para esse ano. O que indica que é um CRB que pode vir mais forte para essa briga. Por que eu digo pode? Porque você tem um Ceará, por exemplo, que tem cinco vezes o que o CRB tem. O orçamento divulgado pelo Ceará foi caprichosamente 149 milhões para a temporada. E aí, você tem um clube que tem quase cinco vezes aquilo que o CRB tem. Então, cresceu. E nesses três anos do CRB, essa visão empresarial, essa forma de tornar os departamentos do CRB profissionalizados, fez com o CRB, fez com que o CRB subisse, crescesse em toda a sua estrutura. Esse é um gol marcado pelo Mário Marroquim. E acho que, nesses três anos, você tem essa perspectiva clara de um CRB que avançou demais em todos os setores. Falta o título tão sonhado, que é um título fora fronteiras de Alagoas. Porque, insisto, isso não é provocação, nem é deboche. O principal título da história do CRB não é no futebol, é no vôlei. quando o CRB é o primeiro time brasileiro a conquistar um título sul-americano. E isso até deveria ser mais divulgado, isso deveria ser mais trabalhado, porque essa é uma honraria que o CRB tem como clube, não no futebol, mas como clube, de ser o primeiro clube do país campeão sul-americano de vôlei. depois, quando o vôlei explode, o vôlei mesmo reconhece isso como o CRB sendo o primeiro clube brasileiro. Porque hoje você já tem clubes campeões mundiais, campeões sul-americanos e tudo mais. Ok, mas naquela época o primeiro clube brasileiro a ser campeão fora do país foi o CRB. Então, falta o título no futebol que seja fora fronteiras, porque o CRB é um time literalmente local, um time que tem títulos em Alagoas. Fora dele, o CRB precisa desse título. Aí, era possível que o Mário Marroquim tivesse uma nota 9 e uma nota 10. Mas, administrativamente, visão como clube é um CRB que evoluiu muito nesses últimos três anos sob o comando do Mário Marroquim.